Eu vou dar uma na casa, eu vou derrubar essa casa, pudimzinho. Agora deixa eu sair, Lequina. Não, não vai sair também. Ah, como é que deu? Não vai sair. O que que tá acontecendo? Eu tô preso. O que que você tá fazendo, Coinha? Ele é com ela de novo. Mas por que você não deixou entrar na sua casa? Ele deixou entrar na minha casa, então eu tranquei ele. Tá, calma aí. Arlequina. Oi, pudimzinho. Eu tenho uma ideia. Qual a ideia? Vou contar pro Felipe primeiro. Tá, vem. Fê. Eu vou dar um presente pra Arlequina. Surpresa! Pra reconquistar ela. Não, você já conquistou ela, mas vai ficar mais feliz. Isso, a cada dia mais, né? Tá. Eu vou dar cinco presentes, eu não sei, eu não lembro, Fê. Da família matrigal. Será que ela gosta do filme Encanto da Disney? Ela vai amar, Fê. Tá, então. Arlequina, vem cá. Oi. Fala pra ela, entra na casa. Fala aqui. Tem que ir de olho fechado. Senta, senta, senta. Tá, tô de olho fechado. Tô de olho fechado. Eu vou sentar também. Tô de olho fechado. Posso ir, Fê? Calma. Ai, desculpa. Posso espiar? Não, deixa o Coringa organizar primeiro. Tá bom. Calma aí, Arlequina, você vai adorar. Ó, quando a gente falar... Dedeca, Coringa, vai, calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abre o olho. Gente, eu tô entendido. É do filme Encanto da Disney. Gente, eu amo esse desenho. Olha essa casa. É a casa da... Na verdade, não é uma casa. É o quarto da Mirabel na casa da família Madrigal. Gente, eu amo a Mirabel. Aqui tem a boneca grande dela. Quem é essa daí? Olha a Isabela. É a Luísa e a Isabela. Gente, esse desenho é muito legal. E vem a Mirabel aqui também. Esse filme é incrível. Gente, eu assisti com pudimzinho esse desenho. E é muito legal. Vamos abrir, Aniquinha. Vamos abrir tudo. Essa aqui é a boneca da família Madrigal, a Mirabel. Posso te ajudar a abrir? Pode. Ó, aqui tá falando em português. Cadê o português? Não tem português. Não recomendável para menores de três anos. Ó, tem a Mirabel e aqui também tem a Isabela. Como que abre isso aqui? Por que você tá dando presente pra Arlequina, Coringa? Pra conquistar o amor da minha vida, Mirabel. Ai, eu amei o pudimzinho. Deixa eu tirar ela daqui. Pouco. Mas você não roubou isso aqui não, né, Coringa? Claro que não, Fê. Eu comprei, né? Gente, eu tô achando que o pudimzinho roubou, hein? Agora eu não posso te dar presente que você acha que é roubo, Arlequina? E você também, né, Fê? Aí, Coringa, aqui você tira um diamante, né? E aí é meio duvidoso. Olha um gato. Gente, eu amo... Ah, não. Eu não sou o melhor gato. Vou roubar, eu amo o gato. Eu quero abrir a Isabela Madrigal. Ai, a Arlequina tá chateada com a mulher gato porque ela transformou eles em bonecos e aconteceu toda aquela história doida. Muito chateada. Fê, você tá com dificuldades aí? Calma, eu tô terminando de abrir, é que aí é meio complicado. Deixa eu afastar. É, pudimzinho. Porque o Felipe demora um ano pra abrir um presente. Oi, peraí. Aí, foi um, foi dois. Ai, Fê. Calma. Espera, Fê. Oi. Será que ninguém vai roubar nossos presentes? Eu acho que não. Olha que linda que é a boneca, Arlequina. Nossa, gente, é muito linda. É igualzinha do filme. Eu amei, pudimzinho, obrigada, gente. Vai, muito linda, muito linda. Olha o cabelo dela. Gente, é maravilhoso. Eu amei. Amei. Vai, Coringa, abre a Isabela. Olha, Fê, é assim que se abre, viu? Rápido e fácil. Gente, eu amo a Isabela. Olha a Isabela. Eu sou a Isabela no desenho. Eu amo a Isabela. Ela é muito linda mesmo, olha. Gente, é muito linda. Você consegue pôr ela pra sentar e mexer os bracinhos. Deixa ela aqui com a Mirabel. Próxima. Deixa a Arlequina abrir, né, Coringa? É, eu tenho que abrir alguma coisa. O presente é dela. Ah, o que mais legal é a Pri? Só um minutinho, gente. Por que você dá presente pra ela se você não deixa ela abrir? Mas ela vai pegar o que tem dentro. Será que vai... Ou ela vai pegar a embalagem aqui? Não sei. Gente, só um minutinho. Eu tô conseguindo. Protege o taco, Arlequina. Não deixa nenhum vilão. Gente, ui. Ela é toda... Ela mexe, né? Gente, olha. Ela mexe. Ela senta. Ela é forte? Ela é forte. Olha os músculos dela. Ela é muito forte, gente. Tá, e agora vem o principal. Oi, pessoal. Que é a casa da Mirabel. Na verdade, gente, é o quarto da Mirabel. E tem outras opções também. Tem tanto a casa do primo da Mirabel, da Isabela, e tem a casa da família Madrigal. Que legal! Será que a gente vai receber um dia a casa da família Madrigal? Você podia conseguir, né, Coringa, a casa pra gente? É claro que eu consigo. Eu consigo tudo. Até o diamante eu consegui, né? Pudinzinho, você traz pra gente, por favor. Você quer muito, Arlequina? Quero muito. E aí, C? Eu quero também a casa da família Madrigal. Fechou, então. Tá. Mas fica para outra hora, né, Arlequina? Agora aproveite esse aí. Tá bom, pudinzinho. Primeiro, vamos ver quem veio. A Mirabel! Ai, gente, a Mirabel. Olha! Muito legal. Ela veio com uma sanfona. Gente, muito legal. Uou! Olha o quarto dela! Deixa eu pôr aqui. É incrível. E calma que tem os acessões. Detalhe, aqui atrás parece realmente a casita. Olha o gato. É o gatinho. Não, Arlequina. Calma que tem mais coisa aqui. Tem mais coisa, gente. Calma aí, deixa eu abrir com a tesoura. Coringa, não vai estragar a boneca, Coringa. Você tirou as facas dela, pudinzinho? Veio a cama dela. A cadeira. Ai, que legal. E o que é isso aqui? É o penduricalho? O quê? Onde é que não é isso aqui? É a luminária, Fih. É aqui, ó. A luminária dela, do quarto dela. Ai, gente, muito fofo. Cadê? Coloca... Ai, que bonitinha, Mirabel. Eu coloquei ela sentada lá. Coloca ela aqui junto com a Isabela. Isso aqui faz alguma coisa. É pra abrir a janelinha da casita, ó. Como assim, Fih? Aí você consegue colocar ela aqui, ó. Na janela, pra ela ver o que que tá acontecendo. Ai, que legal. Aí você fecha, você aperta o botão e... Uh! Ela abre aqui. Ai, que legal. E tem o segundo andar também, né? Esse que eu gostei, ó. Eu adorei, Fih. Aqui na casinha dela. Então, Coringa deu pra ela... Olha a máquina de costura. É pra ela fazer o vestido dela. Ai, gente, vai aonde? Eu queria o vestido. Vou pôr no andar de cima. Eu acho que é no andar de cima, né? Fih, aqui tem um segredo. O quê? Olha aqui. Tem aqui, Coringa. É pra pôr o pé dela aqui. E abre a porta do quarto. Ó, quer ver? De novo, galera, ó. Lá vai a Mirabel e... Uh! Abriu a porta aqui. Viu, Arlequina? É completo esse presente, né? Você gostou, Arlequina? Vocês gostaram também, pessoal. Eu achei o máximo. Galera, como é que tem bairro? Você gostou mais da Luísa, da Mirabel ou da Isabela? Eu gostei mais da Isabela. E você? Fih, eu gostei da Isabela. E você? Gente, eu gostei mais dela. Mas também que a Luísa é incrível, né? Eu gostei mais da Luísa. E eu gostei da boneca também. Olha só, mas ela é bem maior que a casa. Mas é pra brincar separado, eu acho. Sim, né, Fê? Dá pra decorar a casa de vocês também. Não é uma casita igual... Isso, dá pra brincar na nossa casa rosa. Mas... Ó, pudimzinho, eu vou querer brincar. Você vai brincar comigo? Olha, toca a sanfona. Tá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do presente do... Não, Fê! Eu amei. O que foi? Vocês iriam se despedir. Sim, a gente já mostrou tudo. Olha, pudimzinho. Por quê? Você preparou mais alguma surpresa? Tenha mais um presente pra ela. Tchau, tchau.